Aqui nas nossas redes sociais, já com o zagueiro Wanderson na bancada, vamos com a entrevista coletiva. Lupe. Wanderson, boa tarde. Boa tarde. O que está acontecendo com o Atlético de tomar esses gols no momento final da partida, foi assim nos últimos jogos, vitória na mão contra o Cuiabá, mais um gol de cabeça que a equipe sofreu. O que está faltando nessa questão da atenção para que o Atlético consiga retomar o caminho das vitórias, já tendo uma decisão pela frente na Copa Sul-Americana? Obrigado. Boa tarde. Foi assim contra o Botafogo também. Acho que a gente tem que olhar mais os detalhes. Hoje em dia o futebol, a vitória e a derrota vêm por detalhes. O futebol está muito parelho. Acho que ele também contra o Flamengo, também foi nos minutos finais, se eu não me engano. Então, assim, é um pouco mais de atenção e detalhe, né? Futebol é detalhe. E se a gente tiver a oportunidade de fazer mais gols lá, fazer também para chegar no final da partida, está mais tranquilo também. Mas agora é concentrar e continuar trabalhando. Acho que nesse jogo contra o Cuiabá a equipe se portou bem, a equipe fez um bom jogo. Mas como você disse, se a gente faz mais gols do Cuiabá, a gente serve vitorioso e acabamos tomando gols no final da partida. É rever o que está acontecendo e melhorar. A única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar e continuar a nossa evolução. Ô, Wanderson, essa derrota lá no Chile pode custar a classificação. Esse jogo agora, quarta-feira, contra o Defensa, o Atlético tem que ter que tipo de comportamento? Boa tarde. Eu acho que mesmo com a vitória lá no Chile, esse jogo aqui seria de uma decisão para a gente, né? Porque se a gente vence no Chile e vence aqui, a gente praticamente garantia a classificação dentro dos nossos domínios, né? E depois teria outro jogo também dentro de casa. Vai ser um jogo muito difícil, a equipe muito qualificada. Para mim, uma das melhores da competição, da forma de jogar, a forma de se impor, da intensidade que eles colocam. Mas a gente coloca nosso ritmo de jogo também dentro de casa. Eles também vão sentir o clima aqui, por Goiânia ser uma cidade muito quente e esse clima que acaba pesando, quem não é acostumado. E a gente coloca a nossa intensidade e, se Deus quiser, sair com resultado positivo e depois pensar na outra partida. E assim carimba a nossa classificação norte-americana. Vanderson, boa tarde para você. Aproveitando que você falou a respeito da qualidade do defensa, queria te perguntar para vocês, foi o adversário mais complicado nessa sul-americana? E também, emendando a outra pergunta, esse fator casa, tem boas lembranças também, né? No primeiro jogo que teve contra a LDU, no Antônio Estioli. Dá para pegar isso e colocar em campo também? Com certeza. Como eu disse, como todos do elenco também comentaram, que é uma das melhores equipes que a gente já pegou nesse ano, junto com o Flamengo, acho que para mim é uma das melhores equipes que a gente jogou esse ano. E como você disse, é a gente pensar positivo. A gente fez uma grande vitória contra a LDU aqui, que também é um grande adversário e ganhou do defensa agora lá na Argentina. Então, assim, é manter os pés no chão, porque futebol é muito dinâmico, como a gente disse. A gente vinha depois dessa sequência de título, de LDU, de jogo contra o Flamengo, de todo mundo elogiando, e agora a gente passa por um momento que as vitórias não estão vindo e é normal, sabe? Uma hora ia oscilar na competição, uma hora os adversários também iam nos estudar e iam ver nossos pontos fracos e nossos pontos positivos e tentar naturalizar. É continuar trabalhando, confiar no trabalho, que eu acho que é um trabalho que deu grande evolução para esse elenco, antes mesmo do mata-mata do estadual, nossa equipe era uma equipe muito criticada e cresceu muito durante esse período que o Humberto chegou. É continuar, continuar com os pés no chão e continuar sabendo que nossa equipe tem muita qualidade, os empates, os gols no final do jogo que vai tirar nossa confiança e a qualidade do elenco. Wanderson, boa tarde. Quem viu os outros jogos do Defensa, viu que naquele jogo contra o Atlético lá na Argentina, eles mudaram um pouco das características dele, eles não costumam jogar daquela forma e para jogar contra o Atlético eles mudaram. Foram, acho que 62 cruzamentos, você tirou muitos cruzamentos. Você imagina que o Defensa vai vir com a mesma postura, apostando nas bolas aéreas ou para jogar fora de casa eles devem apostar em uma outra característica? Eu acho que pelo momento que eles vivem também, eles viviam um momento melhor quando foram enfrentar a gente lá no primeiro jogo. Pelo momento que eles vivem também, eu acho que eles vão mudar a postura. Eu acho, se eu não me engano, eles jogam hoje também pela Copa Argentina. Então, assim, tem também o desgaste de jogo lá e viagem. Então, assim, todos os aspectos acabam mudando a forma de uma equipe se portar dentro de campo. Então, assim, eu acho que eles vão vir diferente do jogo na Argentina, até por eles estarem no domínio deles e ser a segunda partida da competição, que eles vinham de uma vitória também, uma boa vitória na primeira rodada. Então, acho que vai ser um jogo completamente diferente do que foi na Argentina. Wanderson, esse calendário de sequência de jogos complicados para o Atlético agora coloca o Defensa e Justiça e coloca também o Clássico no fim de semana. É uma semana muito importante, é uma semana que já começa hoje com as atividades. Mas, na sua visão, é uma semana que pode determinar também o futuro do Atlético, pode determinar as próximas semanas em termos de bons resultados, em termos de classificação, de gerar um balanço positivo para o Atlético retomar o caminho das vitórias? Eu acho que todo próximo jogo pode ser o jogo da mudança. Mas, assim, a gente vem jogando várias decisões, desde o estadual, a gente já pegou a Copa do Brasil, que foi outra decisão, já entrou na Sul-Americana, mesmo que é uma Copa ali com poucos jogos, mas, assim, todo jogo é cara de decisão, porque se você perder dois jogos seguidos, você acaba perdendo a sua classificação. Então, assim, esse jogo vai ser um jogo muito importante para a gente carimbar nosso nome no campeonato internacional, botar o nome do Atlético que eu acho que nunca classificou, em uma competição internacional, a gente carimbar esse, deixar nosso nome marcado aqui dentro do clube, e depois pensar no clássico. Primeiro a gente vai pensar no defesa, fazer um grande partida, buscar a nossa classificação, que esse é o nosso objetivo, e depois disso a gente pensa no clássico contra o Goiás. Anderson, fazendo um balanço do campeonato brasileiro, que se fizer o último jogo, o Atlético começou ganhando do Flamengo, sofreu um gol após os 30, sofreu outro no finalzinho, já nos acréscimos contra o Botafogo, também jogando bem, dominando. E contra o Cuiabá, também sofreu um após os 35. E perdeu de goleada para o Bregantino. Assim, as atuações, a exceção do Bregantino, foram atuações boas, mas o fato de hoje estar no Z4, preocupa você estar ali atrás, na parte baixa? Claro, a zona de rebaixamento sempre preocupa, mas a gente também tem que ter tranquilidade, porque o Brasileiro é um campeonato muito longo, e tem muitas rodadas ainda pela frente. Claro que a gente busca sempre pontuar e sempre vencer os jogos o máximo possível. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, não podemos também mudar a nossa forma, nem a nossa identidade, por estar nessa situação agora, no começo do campeonato. Acho que tem muito campeonato pela frente, e a gente vai se recuperar dentro do Brasileiro, e vai fazer um grande campeonato, como se dizia no ano passado. O presidente, o Adson, sempre dá entrevista depois dos jogos, e mostra ali a chateação por esses gols que o time vem sofrendo no final, mas, ao mesmo tempo, fala que confia bastante no grupo, tem um elenco forte. Vocês, jogadores, recebem de que forma essas declarações do presidente, de que confia no grupo? É de confiança, né? Querendo ou não, ele é o cabeça do clube, e ele dando confiança para o elenco, o elenco vai estar confiante também. Claro que a gente tem nossa confiança, a gente sabe também, a gente sabe que nosso time está jogando bem, e o resultado vai vir, o resultado vai vir. Eu ficaria preocupado se nossa equipe não estivesse produzindo, isso eu ficaria preocupado, mas a gente está produzindo, as vitórias não estão vindo, mas a gente está produzindo em cada jogo. Como vocês acabaram de dizer, tirando o jogo do Bragantino, todos os jogos a gente também teve chance de vencer os jogos, e chances reais de vencer os jogos. Então, assim, a gente está bem confiante, e a gente vai sair dessa situação, e as vitórias vão vir. Wanderson, eu queria saber como é que está sendo a concorrência ali no seu setor, porque o Gabriel, o Noga, na primeira oportunidade que ele teve, foi lá e fez o gol. O gol que ele fez naquele jogo na Sul-Americana aumenta um pouquinho a pressão sobre os seus lados aí também, já que agora a concorrência fica mais forte? Como eu disse aqui, acho que foi na coletiva passada, a concorrência sempre existiu, até o Edson também, que é volante, foi para a Zague e estava jogando muito bem. A concorrência sempre existiu, mas, assim, uma coisa que eu vi e vejo desse grupo é a felicidade do outro estar jogando bem, sabe? E, assim, foi nítida a felicidade de ter ver o Noga jogando e tal, de ter feito o gol e ter feito uma boa partida também, do lado do Ramon. Então, assim, a disputa é sadia, a disputa é sadia, a gente busca evoluir um com o outro, a gente se escuta e se fala bastante da Tóquio Pro dentro das partidas. Eu acho que a disputa é sadia e quem ganha com isso é o Atlético. Wanderson, a possibilidade do Atlético de vencer o defensa e praticamente eliminar o rival, porque aí já abriram uma margem muito boa, também aumenta o desejo do Atlético de vencer? Sabe que pode ser um confronto eliminatório? Até se a gente imaginar no outro confronto, a LDU vencer no Antofagasta, desenha aí para duas rodadas, Atlético e a LDU brigando pela classificação? Com certeza, como eu disse, é de grupos, a Sul-Americana, mas todo jogo tem cara de final, de decisão. Porque a gente sabe que se cada derrota dentro da Sul-Americana, ainda mais se classifica só um, diminui bastante a chance de classificação da equipe. Citando a questão do domínio dos jogos, a gente já falou disso, o que fazer agora para traduzir esse domínio em vitória nesses próximos dois jogos, já que estão jogos em casa? Eu acho assim, que é simples, é concluir, concluir em gol e também não tomar, né? Fazer mais gols com o adversário, isso que tem que ser. Mas assim, como eu já disse, eu ficaria muito preocupado se a gente não estivesse produzindo. Mas assim, a equipe está produzindo, a equipe está evoluindo também, para mim, no meu modo de ver. Os resultados não estão vindo, as vitórias, mas assim, a gente está crescendo, e a gente está tendo um grande número de finalização durante a partida. O Wanderson, você trouxe essa informação, confirmei aqui, o Defensa joga hoje, né? E depois você vai ter um dia para viajar e para se concentrar para o jogo contra a equipe do Atlético. Até que forma isso muda a estratégia de jogo do Atlético, para aproveitar essa questão física, porque, sinceramente, eu nunca vi, visto um intervalo tão curto de uma partida para outra, mesmo saindo do país. Como é que vocês vão se comportar? Isso muda a estratégia de jogo para explorar essa questão física? Eu acho que não pode mudar, eu acho que a gente tem nossa identidade, tem nossa forma de jogar, a gente tem que melhorar dentro da nossa forma de jogar. Acho que a preocupação vai ser mais do outro lado, né? Como recuperar os atletas, a forma que eles vão jogar aqui, eu acho que a preocupação vai ser mais do outro lado do que da gente. A gente tem que corrigir nossos erros e tentar potencializar cada vez mais nosso ponto forte. Acho que a preocupação é mais do lado da defensa por esse tempo curto de recuperação. Wanderson, aproveitando que você está falando desse jeito de jogar, eu queria falar a respeito do técnico deles, o BKSS, que é um cara que está surgindo aí, todo mundo fala muito a respeito dele, fez bons trabalhos na Argentina. O que deu para sentir do BKSS naquele primeiro jogo na Argentina? Eu não sei se é a questão do treinador, né? Mas, assim, uma das coisas que eu tirei da equipe deles de proveito é a intensidade que eles colocam na partida. A todo momento vivo dentro da partida. Isso foi uma coisa positiva que eu vi da equipe deles. E um domínio na querer ter a bola a todo momento. Acho que esse é um dos pontos fortes da equipe deles. Agora eu não sei se é característica dos jogadores que eles têm ou característica da forma que ele trabalha. Mas, como você disse, ele é um grande treinador e já foi até cogitado a assumir clubes aqui no Brasil. Obrigado, Wanderson. Valeu, obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri